Vamos lascar o motorista agora . 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 O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil! É isso, cara! Tô batendo uma foto! Tô batendo uma foto! Tô batendo uma foto! Tô batendo uma foto... Bota essa foto numa foto do meu filho! Tô batendo uma foto! Tá batendo uma foto! Não, cara! Não, cara! Aaaaah! Tira a foto, cara! Tira a foto!